E aí, já deixou o like maroto? Se não é inscrito, se inscreve no canal. Pessoal, voltamos aqui para mais um episódio do nosso modo carreira com o Botafogo da nossa série A Volta do Glorioso Marcinho despertou interesse do Palmeiras, mas é claro que a gente vai rejeitar essa proposta Até porque o nosso foco é ter elenco e dinheiro, não vamos jogar em outro patamar Vídeos, três vídeos aí do outro patamar que eu fiz aqui no canal, dê uma olhada lá Então vamos manter o elenco, o elenco ainda é bem jovem, não faz muito sentido ficar vendendo jogador Fica aquela troca de jogador, aquela troca eterna de jogador, o dinheiro não rende, o elenco não fica bom Fica tendo que repor peça, fica naquele ciclo vicioso que muitos times brasileiros na vida real Fica naquele compra e vende, compra e vende, não ganha título, não faz nada Fica naquele chove, não molha nada, nada morre na praia Então vamos lá, oitavas de final da Copa Libertadores Sim, os nossos jovens jogaram bastante e a gente chegou aqui nas oitavas de final Quem diria, a gente chegou nas oitavas de final Incrivelmente, fomos o primeiro, fomos o líder do grupo Então esse time tem futuro, os jovens estão bem Bola ali na área e o Ábila na bola e marca o gol Fui feliz Gol do Boca Gol do Boca, Boca que é o time carrasco dos times brasileiros O Boca sempre é um time que é difícil de bater O Boca não é um time meia, Boca Bochecha na bola Bochecha contra Boca Será que ganha esse duelo? Bochecha na bola E a bola sobra ali para Fernando Que vai bater Bateu e na trave Então, ali o contra-ataque do Boca É claro que o Boca vai vacilar Isso, vacilou muito bem Vamos lá E por enquanto a gente vai perdendo Estamos perdendo para o Boca Boca que é carrasco Opa, vai lá em Boca, lá vem Bochecha Bochecha vai preparar para a falta Alá Juninho Pernambucano David Beckham Zidane Roberto Carlos Todo mundo vai bater Bateu e Ali o rebote É Foi, foi, foi Fernando Fernando e Sorocaba A gente só tem o Fernando, tio Não tem Sorocaba Então, um a zero para nós Opa, um a um para nós Um a um Vamos lá Vocês podem ver A gente com o time bem mais jovem Porém, estamos disputando De igual para igual Aqui são guerreiros Alves negros Bola torce Calinari Ainda bem E Saulo pega a bola De novo ali o escanteio Ah, o goleiro falhou É Foi, foi, foi Olo Talvez Talvez que não é alto E o Saulo ali fez uma Se bananou Se bananou todinho ali E fez essa cagada Agora estamos perdendo de um a zero Vamos lá ver o que vai rolar Eu acredito Eu acredito E a massa explode Jogando ali o time para cima do Boca Boca que não é o time meia boca Vocês podem ver aí Os jogadores estão sentindo o peso da partida Menos o Alex Santana Ele parece que está bem à vontade ali Parece que não está bem aí Pode ser Boca, Real Madrid Pode ser Barcelona Que o Alex Santana vai botar para esbagaçar Vamos lá ver se a gente vai conseguir empatar Ou se vamos levar mais gol Fique até o final do vídeo Se você é fodástico Fique até o final do vídeo Se você não é fico também Acompanhe conosco até o final 59 minutos E ali uma bola para nós Ele vai jogar esta bola Lá no meio da área Vamos lá, vamos lá, vamos lá Levantou a bola na área Bora meu filho É para hoje Levantou a bola na área E aí Penalidade máxima Ezequiel na bola Vamos lá Ezequiel Essa é sua garoto Partiu, bateu Gol 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 Vá só Ezequiel O nome da criança Gol 2-2 Vamos ver se ainda cabe uma virada Eu acho que não, acho que não vai rolar uma virada Mas pessoal, vocês podem ver Essa tática é muito eficiente 433A Dê uma olhada lá no vídeo Da 433A Melhor tática Eu fiz um vídeo aí Só procurar aí nas playlists Play de soccer manager Playlist geral do canal E no... Enfim, é isso aí É só procurar aí que vocês vão achar E o outro vídeo aí Que eu acho que é interessante vocês verem É... Joga o patamar Eu fiz 3 vídeos Partiu 1, 2 e 3 É só dar uma olhada lá A bola levantada na área E o goleiro tira dali Então é só olhar lá Pessoal, vocês pararem de perder Vocês terem mais chances Quando o adversário for mais forte Vocês tem mais chances Quando o adversário for mais fraco Esbagaçar logo com o adversário Negócio... Esse negócio que não Igual a Alemanha fez com o Brasil Ai, nós fez pouco gol Em respeito ao Brasil e tal Fizemos só 7 Que negócio Em respeito ao adversário Meteu o máximo de gol possível E arranque o braço Pessoal, acaba Eu fico por aqui 2 a 2 Muito obrigado Se você não é inscrito Se não é inscrito Se inscreve Deixa aquele like lá Deixa o like É só apertar aquele negócio lá Não custa nada Aquele botãozinho Tem o dedo E escrever É só apertar no botão vermelho Ative o sininho Para ficar por dentro de tudo Que rola Muito obrigado Fai Fai